Nos postos de saúde de Fortaleza já está liberada a quarta dose da vacina contra a Covid-19 na população a partir dos 50 anos, que recebeu a terceira há pelo menos quatro meses. Para esse novo reforço não é necessário agendamento. Basta ir a qualquer um dos locais de vacinação na capital. De acordo com o vacinômetro, Fortaleza já aplicou mais de 6 milhões de doses da vacina. O reforço do imunizante também está liberado para pessoas imunossuprimidas acima de 18 anos. Foi recomendado pelo Ministério da Saúde e Fortaleza segue ampliando o público-alvo para seguir no controle da doença. Dona Simone não perdeu tempo. Veio logo tomar a vacina. Eu sou cardiopata e tenho que me prevenir, né? Morreu muita gente na minha rua também, no começo. Tem que me prevenir. E a Prefeitura reforça também a importância de tomar a vacina contra a gripe. O imunizante pode, inclusive, ser tomado junto com o da Covid-19. Em Fortaleza nós temos uma cobertura dessa campanha contra a gripe, contra a influência de apenas 30%. Estão contemplados os públicos mais vulneráveis, que são as crianças de seis meses a menores de cinco anos, os trabalhadores da saúde, os idosos, professores, pessoas com comorbidade, com deficiência, trabalhadores do sistema prisional, trabalhadores de transporte coletivo, urbano, rodoviário, caminhoneiros. Então, um público muito grande que não tem buscado a proteção. Não é? Não é? Então, todo mundo... Pasar, ter que ser despedido. Falando salveu... Falando lá... Falando lá...